Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos hoje aqui com Forza Motorsport 7, jogo livre. Cara, olha só, vamos pegar aqui uma Ferrari 458 Itália. Meu, é muito difícil guiar ela. Em configuração da corrida, Brands Hatch, 4 voltinhas de dia e largar em uma posição aleatória. Certo, iniciar a corrida. E eu vou trocar marchas manualmente no controle, estou com o controle de PS4. Galera, é muito difícil, eu vou colocar... Ah, eu coloquei ali na dificuldade 80%, 80%, é muito difícil. Esqueci de mostrar ali, mas todos os jogos que eu faço aqui no Motorsport 7 é com 80% de dificuldade e vai só até 100%, então é bem complicado. Marcha manual e vamos que vamos com Ferrari em Brands Hatch. Chegamos. Circuito de grande prêmio, 4 voltinhas. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Iniciar, gol. Vambora. Vamos ver a posição aqui, olha essa Ferrari linda demais, cara. Olha o piloto lá dentro. Estamos largando aqui na sexta posição. Deixa eu ver ali. Quinta posição, mas para o lado de fora. Já caí para a sexta, o Lamborghini do lado de dentro. Nossa, me bateu aqui. Bem, Alston Martin aqui do lado. Boa, boa, boa. Beleza, freia, freia. Vamos por dentro aqui e ver se a gente passa. Ai, não consigo nem colocar no da frente, hein. Cara, essa Ferrari tem muita potência, ó. Você tem que frear bastante e antes, senão você perde total. Se você erra um pouco a freada, você vai embora. Será que dá para passar agora? Cara, freou um pouco, beleza. Acho que a segunda é nossa. Top. Ó, Stining Gas marchas aqui. Ó, quarta marcha deu aquela tremida. Ó, quinta marcha, ó. Boa, vamos, reduziu. O Murray está na nossa frente aqui. Vamos buscar, vamos buscar. Não sei que carro que é, hein. Terceirinha. Fiz a curva escorregando. Olha lá, Stereo Online. Boa. Essa, nossa, cara. Essa freada aqui é muito difícil. Vamos que vamos. Vou tentar controlar certinho ela, hein. Chegando no Murray. Escorreguei um pouco. Nossa, perdi um pouco de tração aqui. Vamos lá, Ferrari. Vamos que vamos. Freou, freou, freou. Passei um pouco reto de novo. É muito difícil controlar essa Ferrari. Só quem joga sabe, hein. Não vem falar que eu estou indo mal, porque é muito difícil mesmo. Vou colocar por dentro aqui. Nossa, essa freada é muito forte, hein. Nossa. Não, não, não. Que escorregada absurda. Opa. Estou achando que está com problema o meu controle aqui, hein. Vamos lá. Segundona, segundona. Vamos, vamos. Agora sim. Primeiro... Só que eu escapei bastante aqui, hein. Nossa, escapei absurdo. Não consigo voltar para a pista. Voltei, beleza. Nossa, os caras devem estar muito em cima agora. Vamos, vamos. Grama de novo. Caramba, foi só pegar a liderança aqui. Está complicado. Estou pegando o grama direto. Olha. Eu estou achando que está pulando uma marcha, hein. Está pulando mesmo, olha. Meu câmbio está com problema, hein. Quarta marcha, beleza. Geralmente eu faço em terceira aqui. Aqui é a terceira, ó. Boa, terceira marcha. Vamos. Só da motor agora, hein. Quarta marcha, boa. Quinta. Reduziu. Puxou para a direita. Olha só. Eu estava em terceira marcha, pulou para a quinta do nada, ó. Vamos ver o que acontece aqui de novo, hein. Aqui certinho. Beleza. Quarta marcha. Primeiro lugar. Vamos que vamos. Tem 24 carinhas, hein. 24. Nossa, escorregada de novo. Vamos ver se, ó. Quarta marcha, beleza. Está pulando marcha de vez em quando. Meu câmbio está com problema. É o meu controle. Freou, freou. Terceira volta. Peguei um pouco de grama aqui, que essa curva é muito difícil de fazer. Deixa eu ver. É, o minimapa ali está todo mundo meio junto. Essa curva aqui pode escorregar, mas as outras não, hein. Quarta marcha. Essa curva aqui é bem difícil de fazer também. Grands Hatch. Circuito... Acho que é um circuito longo esse aqui, né. Boa curva. Reduziu. Puxou, puxou. Agora, galera, é só ir na ponta dos dedos e tentar manter essa primeira posição. Só que o cara está bem colado, hein. Vamos por dentro. Olha isso por dentro. Que bonito que fica. E fica mais difícil, hein. Boa, boa, boa. Escorregou um pouco. Acelerou. Ah, pulou marcha de novo. Beleza. Terceirinha aqui. Entrou. Até a reta é meio curva. Ó, pulou marcha de novo. Boa. Freou. Terceirinha. Vamos que vamos. Olha o... Internamente, cara. É muito bonita. Muito bonita a Ferrari. Dá motor. Vamos ver quanto que ela chega nessa reta, hein. Reta curta, mas... 210 km por hora. Essa reta aqui acho que consegue dar mais velocidade, hein. Vamos abrir a última volta, então. Câmbio manual. Quinta marcha. 230 km por hora numa reta muito, muito curta. Quase peguei terra aqui. Guiando de cima do capô, hein. Segundinha. Agora é só levar pro fim da corrida. Vamos, vamos, vamos. Puxar pra esquerdinha aqui. E o barulho desse motor da Ferrari, hein. Ó. Nossa. É muito bonito o barulho do motor. Boa, boa. Contornando aqui. Tô jogando no joystick, hein. Em breve vou tentar trazer no volante pra vocês. Ó. 190 km por hora. E o cara tá ali atrás ainda, hein. Não desgruda nem jeito nenhum. Boa, boa. Terceira marcha. Vamos, vamos. Quarta marcha. Agora parou de pular um pouco, hein. Contornando. Já tamo indo pro fim da corrida. Vamos que vamos. Pulou. Agora pulou marcha. Mesmo pulando marcha. Vamos que vamos tentar esse primeiro lugar. Tá parecendo o Ayrton Senna em Interlagos. Pulando marcha toda hora. E vamos ganhar essa corrida. Boa. Reto oposta. Vamos pra curva da vitória agora, hein. Vamos, vamos. Agora é só entrar e dar motor. Boa. Pulou marcha de novo. Beleza. Beleza. E... Boa. Primeiro lugar. É nosso, galera. Muito, muito bom. Espero que tenha gostado aí dessa Ferrari que anda muito, muito mesmo. Então, clique no gostei. Inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu. Valeu.